No Vale do Aço, a Polícia Militar de Ipaba encaminhou para a Delegacia de Polícia Civil um caso de estupro de vulnerável ocorrido no distrito de Vale Verde de Minas, zona rural de Ipaba. Um idoso de 66 anos, ele é acusado do crime e a vítima é filha dele, uma adolescente de 13 anos. A Gisele está chegando para repercutir isso com a gente. Mais uma vez, um assunto asqueroso aqui. Boa tarde, Gisele. Boa tarde para você, Nico. Boa tarde a todos que nos assistem. É um assunto delicado de falar quando se trata de pai e filha e ainda o pai e o suspeito de envolvimento no estupro. Este caso foi descoberto durante uma evangelização que acontecia ali no distrito de Vale Verde, em Ipaba. A menina relatou à polícia que ela estava fazendo parte, participava, ela ouvia uma mensagem, ela ouvia uma pregação. E aí, durante a mensagem, ela começou a chorar muito, ela começou a chorar copiosamente, inclusive, disse a boletim de ocorrência. O homem que estava fazendo ali a palestra, fazendo a pregação, foi até ela, conversou com ela e perguntou o que estava acontecendo. Então, ela acabou resolvendo contar que ela estava sofrendo abusos constantes do pai, abusos sexuais do pai, que, inclusive, o último teria sido no fim de semana. E aí, a jovem foi levada para a delegacia de polícia civil, quando, então, ela contou toda a situação que estava vivendo ali. O caso também está sendo acompanhado pelo Conselho Tutelar, pela polícia civil. E o que chama a atenção desta ocorrência, e que também vai ser apurado, é que a mãe desta adolescente, ela foi procurada pela polícia militar. E ela disse o seguinte, que resolveu entregar a filha, a adolescente de 13 anos, para o pai dela, depois de um desentendimento entre as duas. E que, inclusive, não era a primeira vez que a filha havia relatado casos que ela estava sofrendo abusos sexuais ali, por parte do pai. É uma situação, assim, que está sendo investigada, né, Nico? Porque envolve aí este pai dela, suspeito de 66 anos, né, um idoso de 66 anos, que não foi encontrado. O relato da menina, né, e também esse relato da mãe aí, que deve ser investigado aí pela polícia, montar o quebra-cabeça. E também, né, dar um fim, um desfecho aí, para essa história lamentável. Eu volto com você, Nico. É, lamentável, sobretudo, Gisele, se ficar confirmado realmente, que a mãe já sabia de abusos cometidos anteriormente, né. Aí é uma omissão gravíssima de quem tem um dever, chamado na lei de pátria o poder, que é cuidar daquela pessoa, no caso aí a filha, né. Que coisa, né, que caso. Acompanhe-se de perto para a gente aí, viu, Gisele? É, e o constrangimento da repórter em comentar sobre isso, né. Sempre que eu vou tratar de estupro aqui com a Gisele ou com a Vivian, eu sinto, né, eu sinto que as repórteres, elas ficam sentidas, né.